Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage E é isso aí pessoal, nesse simples vídeo eu vou mostrar pra vocês algo que eu fiquei Devendo aí, que é o meu Discman da Sony galera, como vocês podem ver aí, esse Discman Show de bola aí da Sony, eu comprei esse Discman usado no ano de 2007, como vocês Podem ver na época ele era muito diferentão, porque ele tinha TV, né, e esse Wader aqui Eu não sei se ele, alguma coisa de temperatura, de alguma coisa assim, FM AM, ok? Então eu só lembro mesmo da TV, do FM, do AM e do CD Player que é MP3 também E é isso aí gente, Discman que eu usei pra caramba, utilizei aí, como vocês podem ver Ele tá ligado, tem um displayzinho show de bola E aí nós temos aqui, Rádio On, que eu ligo o rádio, né, o rádio tá ligado Band aqui, como vocês podem ver, ele tá no FM Aqui vocês mudam pro AM, e muda de rádio aqui, né, ó, aqui vocês mudam de rádio, no caso aqui a memória, né, pra mudar de rádio aqui, aí vocês vão mudando, ó, vai mudando lá no display E também ele tinha TV galera, olha só que legal, pena que não tem como eu sintonizar mais, né, só que na época quando eu comprei ele, em 2007, já era um ano que eu tinha até o MP3 Player, nem utilizava mais Discman Porém, pegava isso aqui gente, era interessante Como vocês podem ver, só o VHF também, né, vai do 2 ao 13 E esses fones de ouvido aqui gente, ficaram muito tempo jogados por aí Fones originais aí da Walkman, da Sony Porém, as espumas derreteram, essas espumas aqui eu comprei faz pouco tempo Cometi a idiotice de rasgar na hora que eu coloquei, porém faz parte Mas, assim quando eu comprei o meu Aiva, o Discman Aiva, o XP270 É, o mais recente aí que vocês viram Foi quando eu comprei as espuminhas pra esse Sony também, pra deixar ele zeradão E aí, deixa eu abrir aqui gente, tem que até fazer uma pequena manutenção nele Mas é coisa simples, ele tá funcionando direitinho, porém tá um pouquinho sujo Aqui dentro, não é muita coisa não Mas eu tenho um CD aqui, só pra gente ver ele tocando aí Eu sei que não vai ter som, né Fone de ouvido tá ligado aqui, né Aqui a gente coloca no CD Deixa eu ver, acho que tem que dar play É, ele dá play e já vai direto pro CD Olha aí a gracinha que ele faz no display Bem bonito mesmo, se diz que bem Que aí ele começa a ler o CD E ele tá lendo muito bem, galera Utilizei ele muito tempo, utilizei bastante o Discman É, será que ele tá lendo bem ainda? Sei não, hein, tá demorando pra ler, né A última vez que eu liguei ele leu E aí, será que já era o Discman? Demorou bastante de ler Só tá no Alckmin aí É, eu acho que a unidade ótima já precisa de uma limpeza, hein É, galera Vocês querem saber por que que esse aparelho não tava funcionando Não tá valendo o CD? O que que será que aconteceu? O que que será que eu fiz aí? Eu deixei cair no chão? Quebrei? Não, gente Duas pilhas fracas, né Aí não funciona mesmo Então eu peguei aqui duas pilhas novas Troquei Como vocês podem ver Ele já faz a leitura rapidamente Olha a gracinha que ele faz aí O Alckmin Bem show de bola, né E ele tem uma característica muito legal, galera Ele já leu aqui as músicas Ele tem o CD Text Igual os aparelhos da Sony Aí, por exemplo, o DX9 Né, o DX9 é um aparelho que eu peguei aqui pra manutenção Aí tá aparecendo aqui Track 1 Porém, nem todas as músicas desse CD Estão nomeadas Tá até saindo o som aqui já, ó Bem alto Deixei no último aqui Deixa eu abaixar um pouquinho Dá pra perceber que tá funcionando, né Então vamos lá Olha a 2 aqui A Live Vocês estão vendo? Ó, a 3 não tem nome 4 Não é todas as músicas que estão nomeadas, né Mas o que tiver nomeado Ó lá Forgive Me Essa 11 não tá E a 12 Last I Forget Então como vocês podem ver aí O bichinho funcionando muito bem E ele é um Discman interessante Como eu mostrei pra vocês aí Ele sintonizava canais de TV, né, gente É uma pena Quem souber o que é esse Wader aqui Diz aí pra mim Porque pra mim isso aqui É alguma coisa de temperatura, né Pelo menos no celular O meu inglês não é aquela maravilha toda Mas quem souber o que é isso Qual é essa função Dá um toque aí Porém, ele tinha TV VHF, FM e AM FM e AM ainda funcionam E o CD Player E ele é o modelo DNF400 Como vocês podem ver aí Simplesinho Ele troca de pastas, né Tem MP3, tá Toca MP3 Se é que eu não tô com nenhum CD aqui MP3 no momento Discmanzinho aí da história da Sony aí Da linha Walkman Fabricado na Malásia DNF400 E bem aí no meio Vocês estão vendo aí a sigla Compact Disc Digital Audio Text E ele tem esse G-Protection Esse G-Protection nada mais é Não aquele Protect que dá nos aparelhos, né galera Esse G-Protection aqui É aquela função Pra quando você estiver escutando um CD, né Antigamente, né Que você escutava um CD no Discman Na rua Aí você dá uma batidinha Ele já pula o CD Esse aqui não, gente Posso falar pra vocês que Já andei com ele Ele não pula Toca muito bem Ao contrário daquele Aivinha Que eu mostrei pra vocês Um tempo atrás aí O XP270 Que pulava pra caramba Pra quem não se sentiu convencido Se esse Discman tá funcionando ou não Trouxe ele aqui pro quarto Vamos colocar aqui na música Colocar aqui na música 6 Que é muito linda Pena que eu não posso deixar tocar E olha o som do bicho, galera Tá lendo o CD Só o comecinho, tá Senão o bicho pega Não era bem essa música Que eu queria, não Acho que era 3 Embora essa também é da hora Olha essa introdução, galera Ah, mas o espectro Não tá se movimentando Então, o espectro É por conta do ganho, né Deixa eu ver se tem uma aqui Com mais som Acho que até o cabinho mesmo aqui Aumentar bem Olha lá Os agudos já estão ali Movimentando, né Controlinho Esse celular interfere pra caramba É um saco tem hora, galera Mas é isso aí Como vocês estão vendo O Discman tá funcionando Perfeitamente O Discman da Sony Muito show de bola E uma relíquia Mais uma relíquia Pra quem gosta É um videozinho simples Muitas das vezes nada a ver Mas pra quem curte É uma bela obra de arte E é isso aí, pessoal Discman Sony DNF400 Esse aqui é uma raridade Não sai mais daqui Tá comigo há 13 anos Top das galáxias E é isso aí, galera Já tá aqui fazendo companhia Pros dois meninos aqui O Walkman e o outro Discman da Aiva Que tá aqui guardadinho Em destaque aqui na prateleirinha Espero que vocês tenham curtido Um simples videozinho Videozinho só pra mostrar pra galera Que eu falei pra vocês Que eu ia mostrar esse Discman E acabou que passou batido Curtam aí, gente Deixem o like Se inscrevam se ainda não são inscritos Valeu, galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau